Vamos agora para a outra apresentação com o Filipe Simões da FRUT. Boa tarde a todos. Vou começar por fazer três observações antes de começar a apresentação. Primeiro é agradecer o convite, é com muita honra que estamos aqui. Especialmente porque o IPAM, que é um dos membros da família Laureate, a nossa história confunde-se um pouco com o IPAM, porque o IPAM deu-nos um apoio muito grande desde o início. Agradeço ao Daniel Sá, a todo o corpo docente, aos muitos alunos que são grandes embaixadores e que nos seus trabalhos ajudaram a escrever as poucas páginas que escrevemos até hoje, porque nós temos muitas mais páginas para escrever. A segunda observação é agradecer à minha equipa, e hoje temos aí vários dos nossos elementos, Inês e Gustavo, grandiosos, fantásticos, eles estão aí, estão escondidos, como sempre, mas eles são a base, a nossa equipa é a base daquilo que nós estamos a construir, do pouco que ainda construímos e do imenso que vamos construir. O terceiro, onde é que está a câmara do streaming? É um beijinho muito grande para a minha mulher, que ela está-me a ver neste momento no Porto, muito orgulhosa de mim. Vamos começar. Obrigado. Vamos tentar que esta apresentação caiba nos 15 minutos, espero que ninguém me despenteie no fim, se eu exceder um pouco o tempo. Eu normalmente costumo demorar uma hora, uma hora e meia, mas eu vou acelerar, prometo que vou acelerar. E, portanto, o título da apresentação é Faz Acontecer. E cada convite que tenho para apresentar a marca, eu nunca apresento a mesma, vario em função dos objetivos, não é? E tendo em conta os objetivos deste evento, da forma que eu os compreendi, eu acho que esta era a frase, frase Faz Acontecer. Porque eu acho que a FRUTO tem tudo a ver com isso. Se nós recuarmos ao ano 2000, havia um produto chamado Vilarzitos. Vilarzitos, ninguém conhece Vilarzitos, imagino, se alguém conhecer, tem direito a um prémio, imagino que ninguém conheça. Vilarzitos é um produto que existia desde o ano 2000, estava à venda em lojas gourmet, estava à venda no Elcorte Inglês e em algumas lojas Jumbo, desde o ano 2000. Ano 2000, a malta começava a pensar, mas isso é há muito tempo ou é há pouco tempo? E eu digo, já passou algum tempo. Porquê? Foi na altura em que começou o Euro, antes eram escudos, tínhamos o defesa direito mais sexy do Euro 2000 e tínhamos o Prémio Nobel da Química a ser recebido em Barrancos, tudo isto no ano 2000, já passou há muito, muito tempo. Eu só estou a fazer estas chalaças por um motivo, que é, pensem no tempo que decorreu, pensem no tempo que passou. Um produto esteve parado, esteve parado, vendia cerca de 20 mil embalagens por ano, até que uma equipa, porque eu não acredito que o sucesso e que as empresas construam com uma pessoa, portanto, eu falo sempre em nós, porque, como diz o poeta, tu sozinho não és nada, juntos temos o mundo na mão, e é a mesma verdade. E, portanto, conheci o produto numa loja corda inglês, passa a publicidade, achei o produto interessante, o produto Vilarzitos, o tal que já existe desde o ano 2000, provei-o, achei-o interessantíssimo, eu confesso, eu sempre trabalhei por conta de outrem, trabalhei por conta de outrem até aos 38 anos, mas sempre tive o bichinho de construir, de ter o meu próprio negócio, de avançar. Logicamente que demorei alguns anos, felizmente sempre tive profissões e cargos que sempre me aliciaram bastante a trabalhar por conta de outrem, houve uma altura que a realidade mudou, e a realidade mudou no momento em que eu conheci este produto, porque eu estou fazendo projetos, estudava, 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 e depois chegava a hora de avançar e dizia, epá, acho que não, isto não acrescenta valor, isto não faz muito sentido. Quando conheci este produto, achei que ele fazia todo sentido. Porquê? Porque era um produto que disponibilizava saúde e ao mesmo tempo prazer. era um produto que não prejudicava as pessoas e trazia-lhes sorriso, porque ele é saboroso, porque ele é crocante. Ao mesmo tempo podia estimular a economia nacional através de quê? Através do aproveitamento de fruta que de outra forma não chega à grande distribuição. Porquê? Porque segundo as apertadas normas europeias, a União Europeia, a fruta abaixo de determinado calibre e com defeito na casca não pode ser colocada no ponto de venda. E portanto achei que fazia todo sentido quantos produtos existem que proporcionem prazer e favoreçam a saúde ao mesmo tempo. Este foi o meu raciocínio. Logicamente que depois de tudo isto há um trabalho de base muito intenso. Foram nove meses fechados, não só eu, envolvi muitas pessoas, envolvi muitas pessoas, fiz-se um focus group com 70 pessoas, por exemplo, ou não, fiz vários, com 70 pessoas no total, envolvi o IPAM, envolvi a Porto Business School, portanto, houve aqui todo um trabalho que foi feito de análise, diagnóstico, para onde é que vamos vender isto. Vamos vender isto na área gourmet, vamos vender isto nos snacks, vamos vender isto na frutaria, em que local é que vamos vender isto. Portanto, que tipo de embalagem, quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar? Chegamos ao fim de toda essa análise, todo esse trabalho e decidimos avançar. O que é que fiz? Meti-me no carro, fui ter com a Quinta de Vilar, a Viseu, em Viseu, que era o produtor dos Vilares Itos, e resumindo muito rapidamente a história, porque já faltam 11 minutos, nasceu a fruta. A minha pergunta, e nós temos muito caminho a percorrer, temos muito para pedalar ainda, para nos afirmarmos como uma marca, temos a trabalhar para isso, mas temos muito para pedalar ainda, eu sei. Aquilo que eu pergunto, isto é um estudo de mercado para mim, quem não conhecer a fruta que põe o dedo no ar? Fico contente, fico muito contente. Pronto, já valeu a pena, posso vir embora? Não, já valeu a pena. A fruta, muito mais do que serei eu a explicar-vos o que é que é a fruta, eu gostava de vos passar um vídeo, que é um vídeo que nos orgulha muito, porque eu lixo tudo aquilo que nós somos. Quantas vezes te disseram que não havia nada a fazer, como se a tua vida fosse um livro já escrito por alguém. E também não te importas com o destino que te quiseram impor, esqueces de abraçar, esqueces de sorrir, porque não tens tempo. Tal como não tens culpa que um terço de alimentos vá para o lixo quando meio mundo passa fome. Mas também não me parece que te preocupes muito contigo, a comida sem sal e açúcar não tem sabor, e se faz sabe também. Mas tu mereces muito mais do que isto, e só tens uma vida, uma história, e que tal começares hoje a mudá-la? Tenta, muda o dia de alguém com um sorriso e recebe-te de volta. Troca os chinelos com a bicicleta e senta a brisa na cara. Larga as batatas fritas pela fruta e descobre sabores e perfumes que já esqueceste. Faz algo pelos outros para partilhar, não precisas do Facebook. Tu tens o poder. Muda a tua história. Podes mudar. Este é um vídeo que nós lançamos agora no dia 25 de setembro e que na prática é o lançamento de uma... Não lhe chamo de uma campanha, porque isto é muito mais que uma campanha. Isto é um movimento que é um movimento que podes mudar. É um movimento que irá envolver nutricionistas, personal trainers, figuras do mundo da televisão, e que o objetivo é apelar à mudança da forma mais simples que ela existe. Porque, na verdade, nós muitas vezes ouvimos falar em missão, em visão, em valores, blá, 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 e chega-se ao campo e não se faz nada daquilo. Por exemplo, quando eu ouvi dizer que a Coca-Cola tinha a missão de hidratar, é pá, hidratar, pelo amor de Deus. Pode ser outros propósitos. Hidratar não é com certeza. E, portanto, estou-vos a dizer isto porquê? Porque nós, e isto é muito importante, e eu vou falar nisto num ponto à frente, que é nós acreditamos mesmo na marca que defendemos e no produto que temos em mãos. Porque, na verdade, em cada momento que em algum país do mundo, isto já está havendo em alguns países do mundo, graças a Deus, em que há uma criança, por exemplo, que consuma um dos nossos snacks, nós estamos a contribuir ativamente para a melhoria dos hábitos alimentares. Porquê? Porque, muito provavelmente, estão a comer uma embalagem de fruto, em vez de uma embalagem de um snack do Bully Cow, ou um pacote de batatas fritas, ou um Chip e Cow, ou whatever. Portanto, produtos com sal e com açúcar. E estamos também a concretizar, neste exato momento, a missão da empresa, que é a sustentabilidade, sustentabilidade, porque nós aproveitamos fruta rejeitada. Estamos a falar de fruta que não chega ao mercado. Uma marca saudável, uma marca natural, com os grandes valores da fruta, sustentabilidade, apaixonante. Nós queremos despertar, queremos que a marca seja vista e seja interpretada como uma marca apaixonante, pelo respeito que tem pelo consumidor, pela forma como comunica. Vocês nunca, raramente nos veem nos nossos canais, nas várias peças de comunicação que temos, falar das nossas características, falar dos nossos benefícios, falar das nossas vantagens. Não. Nós falamos naquilo que aportamos à vida das pessoas. Damos-lhes receitas saudáveis para elas fazerem em casa. Damos-lhes dicas de nutrição. Damos-lhes dicas de treinos, sem falar da nossa marca. E nós acreditamos que isto está a fazer todo sentido, apesar do nosso budget de marketing ser muito pequeno. Ele está a subir de ano para ano. E nós somos muito, muito, muito ambiciosos. Gostamos muito do que estamos a fazer e somos muito, muito ambiciosos. Só uma comparação. O marketing faz toda a diferença. A gestão faz toda a diferença. Os Vilares Ites vendiam 20 mil embalagens por ano. Nós este ano vamos chegar a um milhão e meio de embalagens por ano. E não estamos contentes. O nosso objetivo para o ano é duplicar isto. Mas este ano terminaremos seguramente o ano com um milhão e meio de embalagens em 12 meses vendidos contra os 20 mil. Qual é a diferença? E esta é a grande mensagem. O produto é o mesmo. Foco, atividade, marketing em cima do produto. E acreditar muito, muito naquilo que fazemos, procurando pegar num produto que é diferente e que é diferenciador e comunicá-lo também de uma forma diferente daquilo que normalmente se vê no mercado alimentar. E nós muitas vezes, os nossos clientes, os grandes clientes, a grande distribuição, dizem É estranho porque nós na área alimentar não estamos habituados a este tipo de comunicação. Mas este é o nosso caminho e este caminho que nós vamos continuar a seguir. O que faz acontecer? Eu agora tenho aqui 5 ou 6 verbos, que são os verbos da fruta. E eu vou terminar a minha apresentação com isto. Na prática, estes verbos fazem coincidir aqui um género, um wake-up call, um convite à ação, mas também adaptando aquilo que foi a nossa estratégia. O que é que nós fizemos? Não faz acontecer. Acrescenta. Aquilo que eu digo é, e está na base de todo o projeto, o acrescentar valor. Fazer algo que nos distinga. E é muito fácil. É fácil encontrar, até percorrendo por esse país fora, também na área alimentar, é fácil encontrar produtos que sendo trabalhados e sendo desenvolvidos e sendo comunicados possam claramente ser produtos de grande sucesso. Porque de facto acrescentam algo ao mercado. Coisas que não existem. Não sejas mais um, o único snack sem adição de sal e açúcar que dá prazer. Lá está, cruzando. O objetivo de não sermos mais um foi claramente uma das nossas preocupações. Apaixona. Já falei nisto. Apaixona-te e apaixona. Não queremos clientes satisfeitos. Queremos pessoas apaixonadas. Nós não trabalhamos para clientes nem para consumidores. Nós trabalhamos para pessoas. Não preenchemos necessidades. Eu sei que isto é quase o que o Meio dizia. Nós não queremos preencher necessidades. Nós queremos dizer que as pessoas se apaixonem pela nossa marca. É isto que nós queremos. Acredita. Isto está também na base. Assuma a tua missão. Assumir a tua missão. E levamos sorrisos e saúde à vida das pessoas combatendo o desperdício alimentar. Lá está a tal missão que falava há pouco. E todos nós temos a mesma missão e todos nós temos que assumir. Pensar que a missão é para os outros. Porque há a missão da empresa e há as missões individuais. Insiste. E isto aqui já é uma mensagem repetida ao longo do ano. A vida não é fácil. Eu estou-vos a contar aqui uma história bonita. Mas vou-vos dizer que é uma história bonita cheia de acidentes. É lógico que eu estou-vos a falar só da parte bonita. Se quiserem, tenho mais 15 minutos para vos falar de acidentes. Isto há acidentes todos os dias. Há acidentes todos os dias e grandes. Desde licenças de obras. Estamos a construir uma fábrica de 1 milhão e meio de euros. Entre licenças de obras e isto e aquilo. E aprovações e provérs. Há stress todos os dias. Todos os dias há stress. Mas o que é que nós temos que fazer? É insistir. É ir para cima. É reequacionar. É reanalisar e voltar a insistir. Eu vou-vos dizer uma coisa. O primeiro cliente em que nós entramos foi no Pingo Doce. Tivemos 6 reuniões para entrar. Eu ouvi 5 nãos. Até que a uma altura que o homenzinho já devia estar farto de maturário. Disse ok, vou-te dar hipóteses. Vou-te fazer uma experiência durante um mês. Nunca mais de lá saímos. E eu penso que nunca mais de lá sairemos. Depois, igualmente importante, não deixes que te colhem ao chão. E isto tem a ver com algo muito, muito importante. Não deixem que vos cortem os sonhos. Não deixem que vos cortem os sonhos. Não desmoralizem e não desmotivem com o não. Também eu vi aqui hoje uma coisa muito importante. Que é, não temos que ser todos empresários e não temos que ser todos empreendedores. Senão não haveriam pessoas para construírem empresas. Ou para ajudarem a construir empresas. E a fruta nasce-te o improvável. E nasce-te o improvável porquê? Se eu perguntasse há 3 anos, há 2 anos, quando lançamos o projeto. Que se conheces fruta desidratada? Praticamente ninguém conhecia. Se calhar 5 pessoas daqui, ou conheciam, pelo menos, não teriam consumido fruta desidratada. Se estivéssemos a pensar há 2 anos atrás, em que, e quem for hoje para o Porto, por exemplo, ou passar aqui numa galpa em Oeiras, 107 lojas da Galp, daqui a 2 anos vão ter entrada de loja com um topo de fruto e com um cartaz de 1,5m, muita gente dizia, ok, fruta desidratada, isso é impensável. Como é que vocês vão por isso à venda na Galp? E como é que vocês vão por isso à venda em 12 mil máquinas de venda? Porque não havia hábitos de consumo. E esse é o nosso grande obstáculo. Nós não há hábitos de consumo de frutas desidratadas, mas nós também não vendemos frutas desidratadas. Nós vendemos um snack crocante, um snack saudável crocante. Mas é tão improvável a nossa história, que na prática é uma demonstração plena da importância de insistirmos e de acreditar no que dizíamos em frente. Estamos a falar, 2012, estamos a falar, 2013, perdão, estamos a falar do desemprego nos seus máximos, da confiança de consumidor nos seus mínimos, num clima económico adversíssimo, uma catástrofe à volta. E eu cheguei um dia a ver um jantar de amigos e disse, olha, vou montar uma empresa de frutas desidratadas. E começaram-se todos a rir e pensavam que eu era maluco. E portanto, e a fruta nasce claramente o improvável. Surpreende, faz diferente. Faz diferente. E daqui a um caso vamos falar um bocadinho sobre isso, do faz diferente, só tenho 2 minutos e 38, isto está quase a acabar. Faz diferente. Faz diferente tem tudo a ver com o que eu disse até agora. Que é, até na comunicação, comunicar de forma diferente. Na inovação de produto, procurar... Nós vamos lançar um produto em 2016, que é um produto completamente inédito. Não existe em algum país do mundo. Fazer diferente, procurar fazer coisas diferentes, fazer coisas novas. Nós não queremos inovar, isto é muito importante, numa altura em que se houve aqueles paradigmas, o paradigma da inovação, nós não queremos inovar. Nós não somos uma empresa inovadora. Nós não queremos inovar. O que nós queremos é surpreender. Surpreender as pessoas. Fazer que elas apreciem e surpreendê-las com produtos que acrescentem algo aos seus dias. Eu tenho visto na área alimentar, estou há 2 anos e pouco na área alimentar, tenho visto muitos projetos que custam centenas de milhares de euros e que depois não conseguem ir para o mercado. Porquê? Porque não tem pessoas que o compram. Partem do laboratório para o mercado. Isto é um erro absolutamente crítico. O que é importante é partir do mercado para o laboratório. Há uma grande tendência internacional de consumo de produtos saudáveis. Vamos para o laboratório e entrar a encontrar produtos que acrescentem algo a este segmento. Comprometo. Este é muito importante porque, estando aqui, tendo em conta a faixa etária, não há nada mais forte na nossa vida profissional que o compromisso. E o compromisso é cumprir horas, é cumprir pagamentos, é cumprir prazos, é cumprir datas, e assumir aquilo como se fosse cada prazo e cada data é como se fosse o último da nossa vida e tem que ser assumido até à morte. Para mim esta está em último, mas que já seria uma das primeiras, a parte do compromisso, do cometimento. Assumo compromissos, a responsabilidade é claramente o nosso maior património. Termino a minha apresentação, faz acontecer, deixo-vos apenas uma pequena surpresa para o final. Obrigado. Obrigado. Ei. Ei, ei, ei. Faz acontecer. Pois é. Fruto, bro. Bode. Ok, ok. Zegos. Por mais que te digam que não, por mais que te colem ao chão, não deixes, meu irmão, tu, vai em frente, és o da tua alma, do teu coração. Não acredita, podes saber mais que aquilo que és, ambiciona ser alguém que desejas ver através, tu reflexo, teu espelho, reflete, quem te faz feliz, da importância ao que tu és e não ao que o povo diz. Deixa-os criticar a vida de quem vai na rua, eles sabem que criticam à noite, reza pela sua, valoriza a tua, amanhã nunca saberás, aprende a dar amor, tu descansa em paz, sonha, vive, luta, faz diferente, distrai o coração e vejo, distraídamente, distraídamente serás, surpreendente, não sou capaz de mudar a tua alma, mas a vida toda há gente, por mais acidentes que tenhas, quando a vida bate por trás, pensa naquilo que és e no que te tornarás, és arquiteto da tua vida, traça o teu próprio ser, antes de viveres o sonho, tenho o sonho de viver. Ei, por mais que te digam que não, ei, por mais que te colem ao chão, não deixes, meu irmão, tu, vá em frente, és onde a tua alma, do teu coração, por mais que te digam que não, por mais que te colem ao chão, não deixes, meu irmão, tu, vá em frente, és onde a tua alma, do teu coração, há quem viva sem sonhar e há quem sonhe sem viver, eu cá vivo com um sonho que sempre sonhei manter, eu podia não ter nada, mas nunca deixei de ser, o mais parvo da tua harmonia para me poder entender, fiz dos meus pensamentos, razões de acreditar, deixei de passatempos para não ver o tempo a passar, sempre acreditem que eu iria cá chegar, e tu acreditas que nada te vai parar, basta sonhar, lutar, fazer com que aconteça, distância o seu sonho ao fácil está, nessa cabeça, mantém acesa a chama que arde, essa vontade, difícil a primeiro passo, o resto é à vontade, mas te faz acontecer, bora lá, moço, grita, vais ter tudo aquilo que quiseres, acredita, ninguém te vai parar, escreve isto na seventa, se cair isto é normal, apenas cai aquele que tenta, por mais que te digam que não, por mais que te colhem ao chão, não deixes meu irmão, tu vai em frente, és onde a tua alma, do teu coração, ei, ei, Por mais que te digam que não, por mais que te colem ao chão, não deixem, meu irmão, tu, vai em frente, és dono da tua alma, do teu coração. Por mais que te digam que não, por mais que vos colem no chão, não deixem, meus irmãos, vão em frente, és dono das vossas almas, dos vossos corações. Bora! Façam acontecer, gente! Fruto! Brr! Obrigado! Obrigado! E agora estamos a chegar ao final deste painel, deste primeiro painel da tarde. Abrimos aqui um breve espaço para perguntas e respostas. Novamente peço para acenderem as luzes da sala, para que se possam ver as bancadas e as caras das pessoas. E os braços no ar, agora não como nos minutos anteriores, mas os braços no ar para fazerem perguntas aos nossos oradores. não vendo perguntas, eu aproveito para perguntar aos nossos convidados deste primeiro painel, ou há uma pergunta lá atrás? O que é que está acontecendo? Vai ver um cafezinho? Vai ver um intervalo, não é? O que é que está acontecendo? O que? O que? O que? O que é que está acontecendo? E eu percebi pelas músicas que eles foram escolhendo e colocando que o gosto mudou muito em relação ao meu. E eu tenho percebido depois, quando eu fui ver os músicos, que a impressão que eu tenho é que a música está se tornando cada vez mais visual. Os grupos ou os cantores de hoje em dia, eu digo isso principalmente no mercado dos Estados Unidos. Parece que eles não... não existe só mais a componente da música por em si. Às vezes a letra é muito simples, a instrumentação também é muito simples. Mas o visual parece sempre o ponto mais importante. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso, se essa impressão faz sentido. Alô, alô, alô. Obrigada pela pergunta. Bom, eu vim também de uma altura em que nem sequer existia internet. Comecei a fazer música nessa altura. Portanto, a minha perspectiva também nestes últimos anos ou ao longo destes anos mudou bastante. Sobretudo, eu acho que aquilo que mudou... não sei se a música em si é diferente. Ou melhor, o objetivo com que as pessoas fazem música, a indústria musical teve alterações, mas não sei se o objetivo será assim tão diferente. A questão é que eu acho que as pessoas, neste momento, todos temos excesso de informação, excesso de acesso às coisas. E se isso tem um lado muito positivo que tem, tem um outro que é a dificuldade que temos em furar na comunicação e chegar às pessoas no meio de tanta informação e no meio de tantas bandas, no meio de tanta gente a fazer tantas coisas boas, outras não tanto, daí se calhar haver uma necessidade de nos aproximarmos de uma linguagem mais imediata e a visual, pelo exemplo que temos da televisão e etc, acaba por ser uma linguagem mais direta. No meu caso, não acho que seja necessariamente boa. Acho que era bom as pessoas terem tempo para não estarem a olhar para um ecrã e, por isso, simplesmente, ouvir música. Porque música é uma coisa audível. No princípio, não é o mesmo da pintura que é visual, por exemplo, não é? E, portanto... Mas, quer dizer, também não quero passar por velha do restelo, estar aqui a criticar, enfim, a forma como se vive hoje em dia. Mas, de facto, tem alguma pena e acho que às vezes há um esforço por parte das pessoas. Um músico, hoje em dia, tem que ser marketeer, tem que ser ator, tem que dançar, tem que ser... De repente, se calhar, confundem-se algumas coisas. Se calhar, já. Boa tarde. Aqui deste lado, acho que posso... É assim, para aqueles que estão a... Produzem algo tangível, tanto a Jusanté, se estou correto, e a Frutte, para poder vender-se produtos lá fora, como é algo tangível e chegar lá, passa muito por feiras ou vai mais que isso? É assim... A Jusanté, entrar em feiras é sempre complicado. Foi um dos objetivos que foi criada a marca, para ser uma marca internacional, mas o investimento é sempre grande. Por isso é que nós fizemos parcerias com empresas que tenham na mesma linha que a nossa, e vamos sempre, duas, três empresas, fazer feiras, por exemplo, neste caso, estratégicamente para nós, a China, a Polónia e a Inglaterra. Basicamente, é um esforço muito grande financeiro, mas os produtos, se forem bons, se a ideia for interessante, como a Frutte, é uma ideia muito interessante, é um produto saudável, e cada vez mais as pessoas procuram produtos saudáveis, é uma... isto é um nível, basicamente, a procura de produtos saudáveis é a tendência, acho que temos que apostar. Temos que... tudo o que capitalizamos, temos que investir nessa área de exportação. Vou passar aqui à Frutte. Eu penso que... eu acho que percebi bem a pergunta. Se não perguntar, depois... se eu não responder à pergunta, depois corrija-me. Em termos do modelo de internacionalização, não é? Eu acho que a pergunta tinha um pouco a ver com isso. O nosso modelo de internacionalização, nós somos uma marca pequena, não temos um portfólio muito grande. Devemos ter um portfólio bem maior no próximo ano, em que vamos lançar dez novos produtos, e, portanto, isso será um pouco diferente. Mas, até ao momento, estamos a competir com dez referências, sendo que são dez referências a dividir por embalagens de 20 e de 60 gramas. Portanto, nós não temos expressão, ainda somos muito pequenos, não temos massa crítica. E, portanto, nós temos nos aliado, temos procurado encontrar distribuidores que interpretem a nossa proposta de valor. E isso, muitas vezes, não é através dos maiores distribuidores, mas sim de, por vezes, distribuidores mais pequenos, mas que incorporam e que interpretam bem a nossa proposta de valor. Sendo que, grande parte das vezes, são eles que nos contactam a nós. Nós damos valor a isso porque informam, se querem saber, e já vêm ter connosco uma base muito sustentada. Respondi à pergunta? Sim, sim, os dois. Obrigado. 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 Obrigado.